Se bater de frente, não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila 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 Se bater de frente, não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila Nós somos mais abusada do conceito do Vila E I gotta be tall Se bater de frente Não tenta encarar Nós não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila Nós não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila Se bater de frente Não tenta encarar Nós não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila E I gotta be tall E I gotta be tall Se bater de frente Não tenta encarar Se bater de frente Não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila Nós somos mais abusada do conceito do Vila Se bater de frente Não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila Não tenta Não tenta Não tenta Não tenta encarar Nós somos mais abusada do conceito do Vila